Então vamos para a Palavra de Deus agora, nós vamos abrir as Santas Escrituras em Filipenses capítulo 2, por gentileza, Filipenses capítulo 2, nós leremos do verso 12 ao verso 16 de Filipenses, vamos ler até o versículo 18, do verso 12 ao verso 18 de Filipenses capítulo 2, então a Palavra de Deus nos diz assim, Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, preste atenção nesta palavra aqui, desenvolvei, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como lusueiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, Sabe que um divisor de águas na igreja adventista do sétimo dia, isso se deu muito pelo pastor Vandeman, foi a questão da pregação, da justificação pela fé, a ideia de que nós somos salvos pela graça e pelo poder de Deus somente, entretanto, nós fomos influenciados e muito por algumas visões distorcidas, quanto não só na igreja adventista, mas em várias denominações religiosas, e foram influenciadas por visões distorcidas quanto a nossa salvação, por volta do quarto século, depois de Cristo, surgiu um sujeito chamado Agostinho, Santo Agostinho, ele é considerado o pai da teologia ocidental, e muito da teologia, da visão que nós temos como teologia, como estudo da palavra de Deus, se deve a Santo Agostinho, no quinto século surge um outro sujeito chamado Pelágio, Pelágio ele surge combatendo a teologia de Santo Agostinho, ele foi considerado pela igreja dominante na época como um herege, mas a teologia de Pelágio, ela trouxe muitas más influências para a igreja cristã, não foi por menos que quando Lutero ele surge, ele surge combatendo a teologia de Pelágio, Pelágio dizia o seguinte, a salvação, ela não depende somente de Deus, a salvação ela depende também do homem, pelas escolhas do homem, pelas decisões do homem, pelas obras que o homem faz, aí Lutero surge combatendo esta ideia, dizendo que a salvação era um mérito somente de Cristo, combatendo as ideias de Pelágio, entretanto nós temos pingos, ideias ainda vigentes em nossos dias, quanto a teologia de Pelágio, no que diz respeito que o homem ele pode ser salvo por suas decisões, e aí há uma confusão, eu já vi no meio adventista, em 20 anos de ministério eu venho percebendo isso, eu já vi no meio evangélico, há uma confusão, o que é santificação, o que é justificação pela fé, santificação é uma ação inteiramente do homem, significa fazer ou não fazer alguma coisa, dizer ou não dizer alguma coisa, guardar ou não guardar alguma coisa, o que é justificação, o homem está no processo de justificação, e aqui o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, ele apresenta o que significa santificação, e nós vamos ver hoje isso, qual o significado de santificação, conforme o apóstolo Paulo, que o Paulo ele aponta para a santificação, observe que o apóstolo Paulo, eu pedi para que os irmãos prestassem atenção, nesta palavrinha desenvolvei a vossa salvação, esta palavra ela causa às vezes um certo espanto, e certas dúvidas quanto a salvação, porque Paulo fala assim, olha desenvolvei a vossa salvação, a ideia que se passa aqui quando você lê, só esta parte, é que o desenvolvimento da salvação é inteiramente humano, Paulo está dando uma ordem, é imperativo, que o homem ele desenvolva a salvação, que ele faça alguma coisa para ter a salvação, essa ideia que se passa quando você lê o texto, Paulo dizendo desenvolvei a vossa salvação, entretanto, se a gente para aqui desenvolvei a vossa salvação, é essa ideia que nós temos, só que Paulo ele vai trazendo uma condição para o desenvolvimento da salvação, ele traz uma condição, e ele diz o seguinte no versículo 12, ele fala assim, desenvolvei a vossa salvação, e ele dá a condição, com temor, ele diz, e com tremor, ele diz, muda completamente o texto, o texto agora ele não está jogando para o homem a responsabilidade da salvação, ou da santificação, mas o texto está agora jogando, transferindo isso para Deus, quando Paulo usa o termo temor e tremor, e aí ele continua dizendo, ele fala o seguinte, porque é Deus, ele dando essa ideia, de que salvação não é um atributo humano, ele continua dizendo, porque é Deus que efetua em vós, tanto, diz lá, ele aplica, melhor dizendo, ou efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, então seria estranho, Paulo dizer o seguinte para você, desenvolvei a vossa salvação, a salvação é sua responsabilidade, pertence a você, e depois Paulo, no outro momento, logo em seguida, no mesmo texto, sequencial, ele dizer o seguinte, porque é Deus, que efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, não combinam, Paulo estaria sendo, totalmente, incoerente, aplicando esse texto, desta forma, mas Paulo, um servo de Deus, o homem levantado por Deus, não poderia ser incoerente, então ele é coerente, no texto bíblico, quando ele diz o seguinte, olha, o desenvolvimento da salvação, é uma obra de Deus, com temor e tremor, e já vamos ver, o significado disso na Bíblia, com temor e tremor, porque, sabei vós, que é somente Deus, que efetua, em vós, o querer, e o realizar, coisa maravilhosa, na palavra de Deus, o que Paulo, está nos ensinando aqui, primeiro, o apóstolo Paulo, ele está apontando, para a necessidade, da, de ação na vida, mas essa ação, não é isolada, ela depende, de Jesus Cristo, um ímpio, ele não consegue, viver uma vida cristã, e nem se santificar, mas, com o dia, que ele encontra, o Senhor Jesus, ele entra no caminho, da salvação, e da santificação, Paulo, não está chamando você, para a responsabilidade, da sua salvação, Paulo, está convidando você, a ser ativo, na sua salvação, é diferente, de responsabilidade, da salvação, Paulo, está convidando você, a ser ativo, a que você pratique, a sua salvação, que você desenvolva, a sua salvação, neste, neste mérito, de prática, de ter consciência, que ela vem de Deus, então, vou colocar em prática, na minha vida, é isso que Paulo, está dizendo, e aí Paulo, usa três termos gregos, para apresentar, esta ideia, para a palavra, desenvolver, a palavra, efetuar, e a palavra, para a palavra, desenvolver, Paulo, usa o termo, kategatai, que significa, desenvolvimento, somente, pela ação, de Cristo, na sua vida, ninguém, ninguém, consegue, desenvolver, a salvação, a não ser, que seja, por Cristo, em Cristo, Jesus, não, é responsabilidade, sua, é responsabilidade, de Cristo, você é apenas, Paulo está dizendo, você é apenas, um resultado, da sua salvação, ativo, na salvação, não passivo, depois, para efetuar, ele usa o termo, energum, no grego, o termo, significa, você ter, a capacidade, de, compreensão, para o qual, você, está vivendo, pelo qual, você foi resgatado, e depois, ele usa o termo, energei, realizai, que é, a capacidade, que Deus tem, de agir, na sua vida, mas vamos lá, como, ter, santificação, o que Paulo, ele está, nos dizendo aqui, primeiro, a santificação, ela começa, diz o apóstolo Paulo, com temor, e tremor, a palavra, temor, no grego, significa, phobos, que vem de fobia, é uma palavra, que tem a ver, com causar reverência, palavra, que tem que haver, com submissão divina, quando Paulo, diz o seguinte, olha, desenvolvei a vossa, salvação, com temor, com phobos, Paulo está, convidando você, a, ser submisso, a salvação, que Deus já implantou, na sua vida, que você, haja, na sua vida, conforme a salvação, que você já tem, que não é sua, que Deus implantou, na sua vida, Paulo está, convocando, convidando você, a ter uma visão, ampla, dedicada, de entrega, a esse Deus, maravilhoso, ele fala, então desenvolvei, esta salvação, com reverência, com submissão, a ele, aceitando, o que ele fez, na sua vida, tendo a convicção, de que ele, que desenvolveu, a salvação, em seu ser, ele que implantou, a salvação, em seu ser, e por ele, ter implantado, a salvação, em seu ser, você viverá, conforme o plano, de Deus, agora, demora, aí ele diz o seguinte, mas não é só com temor, ele usa o termo, tremor, palavra, tremos, no grego, tremos, no grego, que é, veneração, ele fala o seguinte, tremor, é você, ter a capacidade, de venerar algo, venerar, o que Deus, fez por você, na cruz do calvário, aqui nós encontramos, uma diferença, grande, quanto ao que nós, vemos, na igreja, de Deus, nós não veneramos, o que Deus fez, na cruz do calvário, nós veneramos, o que o homem, fez depois da cruz, nós não veneramos, a santificação, vinda de Deus, nós veneramos, a santificação, vinda do homem, nós atuamos, desse jeito, nós não olhamos, para uma pessoa, e compreendemos, que aquela pessoa, está em um processo, de santificação, pela obra de Deus, mas nós olhamos, para uma pessoa, e compreendemos, que aquela pessoa, está em um processo, de santificação, pelas suas escolhas, então, quando Paulo, usa o termo, tremor, Paulo está convidando, você, a venerar, o que Deus, santifica em você, a reconhecer, o que Deus, fez em você, e não, a reconhecer, o que o homem, faz, ou deixa de fazer, Paulo está tirando, do homem, a responsabilidade, de santificação, aí alguém, pode surgir, e perguntar assim, mas pastor, então, significa, que eu não vou fazer nada, significa, que eu não preciso, fazer nada, é só aguardar, de braços cruzados, que eu vou me santificar, não é isso, que Paulo está dizendo, aqui no texto, aí Paulo, ele nos dá, algumas verdades, como se santificar, o que diz respeito, ao homem, santificação, ele apresenta, primeiro, que santificação, é de Deus, do alto para baixo, mas depois, ele diz o seguinte, agora eu vou apresentar, a vocês, Paulo dizendo, agora eu vou apresentar, a vocês, qual é o papel do homem, nesta santificação, o que ele precisa fazer, nesta santificação, e aqui é assustador, porque é totalmente diferente, daquilo que nós, fomos ensinados, totalmente diferente, daquilo que nós, temos compreendido, olha o que ele diz, primeiro, diz lá, versículo, a partir do verso 13, porque Deus que inventou em vós, tanto o querer, como realizar, segundo, aí ele diz o seguinte, como acontece esse processo, de santificação, na vida do homem, ele diz, fazei tudo o que, sem murmuração, normalmente, os que mais exigem, santificação, são os que mais murmuram, é ou não é, eu tenho 20 anos, de ministério, passei em vários distritos, conheci várias pessoas, conversei com muitos, com problemas, pessoas sem problemas, com alegrias, tristezas, com dúvidas, aí Paulo fala assim, você quer se santificar agora, filho? Então, é sem murmuração, este é o primeiro passo, para que você se santifique, só que nós não vemos isso, na igreja, no povo de Deus, o que vemos no povo de Deus, aqueles que mais exigem, santificação do próximo, são aqueles que mais murmuram, são aqueles que criam, mais contendas, desejo de santificar, Paulo está dizendo, sem murmuração, sem contenda, este é o seu papel, não é, fazer ou deixar de fazer, guardar ou deixar de guardar, porque isso é obra de Deus, atuando na sua vida, isso, será, uma coisa muito lógica, algo muito lógico, na sua vida, mas você quer se santificar, você quer participar disso, você só conseguirá, se for sem murmuração, e sem contenda, e pode observar, se você é um sujeito, alguém, que murmura muito, perceba-se, que sempre está longe, daquilo que você deseja, para a sua vida, aqueles que, são mais complacentes, com o outro, com o semelhante, com o evangelho, na vida de cada um, entendendo o processo, na vida de cada pessoa, são aqueles que estão, mais próximos de Cristo, tem amor, sabe lidar, com as diferenças, entende perfeitamente, a razão, do viver em Cristo, tem paciência, com o irmão, que não está, conseguindo alcançar, uma vida religiosa, tem dificuldade, de criticar, mas tem, um coração aberto, para receber, os pecadores, deseja se santificar, então, sem murmuração, e sem contenda, não tem outro jeito, não tem outro jeito, Paulo está dizendo, se você, fazei, diz lá, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, sabeis que, é Deus que realiza em vós, tanto o querer, quanto o realizar, segundo a sua boa vontade, agora, se você deseja, crescer, em santificação, fazei todas as coisas, sem murmuração, forte, não é? é verdade ou não é? Os que mais exigem, do próximo, santificação, não são os que mais murmuram, são os que mais apontam os erros, são os que mais criticam, são os que mais detonam, são os que mais dizem, que fulano não está preparado, que ciclano não está preparado, que beltrano não pode, entregar a vida a Cristo, quando aqueles que desejam, santificação, deveriam receber, a todos, de braços abertos, Paulo está falando, e aí, Paulo, nos apresenta, um segundo, argumento, se você deseja, a santificação, olha o que ele diz, depois ele diz o seguinte, fazei tudo, sem murmurações, verso 14, e nem contendas, aí ele dá uma condição, para que vos torneis, ele diz, para que vos torneis, irrepreensíveis, inculpáveis, sinceros, diz a palavra de Deus, então, Paulo está dizendo aqui, o seguinte, se você deseja, se santificar, lembrai-vos, de que, o resultado, de murmurar, ou não, será culpável, ou inculpável, o resultado, de, criar contendas, ou não, será, repreensível, ou, irrepreensível, Paulo está dizendo o seguinte, se você, deseja se santificar, crescer, em santificação, você precisa ser, uma pessoa, inculpável, irrepreensível, e aqui, não é, inculpável, no sentido, de pecador, Paulo não está falando nisso, inculpável, ah, fulano não peca, é santo, santificado, não é nesse sentido, que Paulo está dizendo isso, isso é um erro, traduzir o texto, dessa forma, Paulo está dizendo isso, no sentido, de resultado, de murmuração, ou não, Paulo está dizendo isso, de resultado, de criar contendas, ou não, então, se você, cria contendas, você não está, no processo, de santificação, por outro lado, você se torna, culpável, por criar contendas, é isso, Paulo está dizendo, se você murmura, você não está, no processo, de santificação, e por outro lado, você, se torna, repreensível, por murmurar, Paulo está dizendo, o seguinte, você, só se santifica, quando você, é inculpável, de murmurar, quando você, é inculpável, de criar contendas, irrepreensível, aqui, não está falando, de, de perfeccionismo, não tem pecado, o sujeito, está vendo, como ele faz, tudo certinho, é um fiel, guardador do sábado, ele começa, ao pôr do sol, termina, ao pôr do sol, está vendo, como ele faz, tudo certinho, ele presta, muito atenção, como, fulano, está se vestindo, como, ele faz, tudo certinho, não é nesse sentido, na realidade, este é o culpável, é o repreensível, e não o inculpável, o irrepreensível, então, Paulo está chamando você, a atenção, para a segunda questão, se você deseja, se você deseja, se santificar, você precisa ser, inculpável, e irrepreensível, de murmurar, e de criar contendas, ninguém pode apontar o dedo, para você, e dizer, fulano, olha o que ele está causando, olha o que ele está aprontando, para acabar com a fé, daqueles que são meninos, em Cristo, Paulo pega duro aqui, é melhor deixar a santificação, então, para Jesus, olha o que Paulo, ele está tirando a santificação, do homem, e falando assim, já que vocês desejam, vocês querem participar, então façam isso, aí vocês estão, no caminho da santificação, olha o seguinte, veja o que ele diz ainda, terceira lição, que Paulo nos traz aqui, sobre o desenvolvimento da santificação, para que vos torneis irrepreensíveis, insinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, e corrupta, na qual resplandeceis, como lusueiros do mundo, aí ele fala, ele diz o seguinte, preservando, a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me glorie, de que não corri em vão, não me esforcei, inutilmente, is a palavra de Deus, terceira chamada, que Paulo nos traz aqui, ele fala assim, que você, meu querido irmão, e minha querida irmã, preserve a palavra, da vida, qual é a palavra da vida? qual é a palavra da vida? já pararam para pensar? Paulo está falando, desta palavra da vida? sim ou não? Paulo está falando, desta palavra da vida? não, não é desta palavra da vida, qual é a palavra da vida, que o apóstolo Paulo, está falando, não é da Bíblia, não é das santas escrituras, qual é a palavra, da vida? preserve a palavra, da vida ele diz, e o verbo, São João capítulo 1, se fez carne, e habitou entre nós, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e ela se tornou, a luz dos homens, a vida dos homens, Paulo está falando aqui, da natureza, da encarnação, da encarnação, de Cristo, preserve, o que Cristo, fez por tua vida, Paulo está falando, na natureza do verbo, da divindade do verbo, da capacidade do verbo, de transformar vidas, de mudar vidas, então ele começa com Cristo, dizendo que, é dele o querer, e o realizar, e Paulo encerra com Cristo, dizendo que, ele é o início, e um fim, de uma vida santificada, ele é o início, e o fim, de uma vida santificada, por isso que Apocalipse, ele diz o seguinte, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, Paulo então nos dá, três lições especiais, para aqueles que desejam, se santificar, primeiro reconheça, que você, precisa venerar, o que Cristo fez, e não o que os homens fazem, segundo, isso é tremor, segundo, reconheça, que você precisa ser submisso, à vontade dele, à vontade de Deus, à vontade do Senhor, na sua vida, o que ele deseja, para a sua vida, terceiro, já que você deseja, se santificar, se santifique sem murmuração, sem criar contendas, para que vos torneis, inculpáveis, irrepreensíveis, preservando o que ele já fez, na sua vida, a palavra da vida, Paulo está dizendo o seguinte aqui, a santificação, começa com Cristo, e encerra com Cristo, ele começa, e termina, ele é o princípio, e o fim de todas as coisas, que Deus abençoe vocês, e que a graça de Deus, esteja com vocês, hoje e sempre, e que vocês sejam, orientados, sempre pelo poder de Deus, é o nosso desejo, e a nossa oração, amém, amém. e a nossa oração, até a nossa oração, 506 Isso, obrigado Ficar de pé